Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o tempo abriu, ó, tá maravilhoso. Então agora já vai dar 9 horas, são 10 para as 9. Eu vou começar a decorar aquele bolo que eu mostrei para vocês ontem, que eu fiz a prensagem. Então eu vou começar a decorar agora. Na verdade esse bolo seria para 11 horas, porém a cliente mandou mensagem avisando que ia vir retirar as 10. Então agora vai dar 9 horas. Eu sempre gosto de decorar 1 hora antes, tá? Então eu vou mostrar tudo para vocês. Provavelmente hoje eu vou fazer alguns produtos, né, para delivery. Não sei se eu vou fazer compras para a minha casa, né, que eu estou precisando fazer uma feirinha aí. Mas tudo que rolar nesse vídeo eu vou estar gravando para vocês, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, curte, comenta, compartilha e simbora para o vídeo. Gente, ó, eu vou fazer a decoração do bolo. E assim, ela não pediu nenhum tipo de decoração, não quis topo nem nada, né? Então eu peguei uma decoração que eu achei muito bonita, que ela disse que queria muita, é, uma coisa relacionada ao sol. Porém, eu vi muitos bolos, assim, mais amarelo e branco e tal, então resolvi fazer um cachepô para ela, tá? Vou mostrar para vocês essa decoração de hoje. E como eu tenho esses topos aqui em casa e o bolo vai ser em tons de amarelo, eu resolvi colocar esse topozinho. Porque, gente, eu acho que um topo no bolo faz toda a diferença, né? Então eu resolvi colocar esse topozinho. Agora eu tô pensando aqui, se eu coloco, é, esses dois canudos aqui, assim, né? Por trás, claro, obviamente, por trás do, do coisa assim. Ou, já que o bolo é branco e amarelo, eu poderia colocar esse outro aqui, ó. Entende? Eu acho que esse vai ficar mais legal. Enfim, vamos ver o que vai rolar aí, tá? É, aqui, gente, tem uma lucinha bem pequenininha ali, que sobrou de ontem. Vou começar a decorar o bolo agora. Aí, se eu for fazer feira hoje, ó, eu tenho algumas coisas para repor também. Então, se eu for fazer feira hoje para a minha casa, eu aproveito e já faço a reposição de alguns insumos. Porque, gente, meu armário aqui tá quase zerado. Então, eu preciso fazer feira. Só que eu não sei se eu vou fazer hoje ou amanhã, tá? E é isso. Eu vou mostrar para vocês aí a decoração desse bolo. Vou ver se eu faço algumas coisas hoje. E, ó, eu vou fazer esse bolinho agora, porque quando for 10 horas ela vai me retirar. Então, bora lá. Ó, agora eu vou começar a bater meu chantininho. E eu já mostrei para vocês já, no vlog aqui, como é que eu faço meu chantininho, tá? Eu vou colocar aqui, gente, 200 gramas de chantininho, que é a quantidade que eu uso, tá, ó, para decorar esse bolo de 15 centímetros. Mas, se não der, se faltar um pouquinho, aí eu pego e bato mais um pouquinho, tá? Porque, como vai ser três tons de amarelo, então eu preciso aí fazer mais um pouquinho, se for necessário, tá? Apesar que eu tenho um pouco ali congelado, qualquer coisa eu pego aquele e faço, tá? Pronto. Coloquei aqui o meu chantilly e o linho. E agora eu vou levar para bater. E, gente, o topinho de bolo, ó, coloquei nesse daqui mesmo. E atrás eu coloquei uma fita adesiva, ó, tá vendo? Não tenho cola quente, eu preciso comprar. Comprar a cola e a pistola. Então, é isso. Vou colocar esse topinho mesmo, tá? Vou começar a bater agora, vamos ver se o Nicolas vai acordar. Tomara que não. Então, simbora fazer a decoração. Bom dia! Ei! Bom dia, meu amor! Bom dia! Bom dia, meu amor! É, minha gente, eu ia começar a fazer o... Bater o chantilly agora. E aí... Acordou. Então, né? Acordou? Quem é o neném? E aí, ele se acordou, então, eu já até coloquei a batedeira lá em cima, mas eu vou ver se ele vai querer um pepetinho, né? E aí, eu já vou fazer a decoração, tá? Mas é isso. Por isso que eu gosto de sempre... Quando eu pego um bolo pra decorar, eu sempre pego o bolo pra começar a decorar uma hora antes. Por quê? Porque às vezes ele se acorda, às vezes ele quer mamar, então, esse contratempo aí dá tempo de eu fazer a decoração. Aí, vou dar mamar pra ele aqui, vou colocar o tapetinho aqui na sala e deixar ele aqui e vou fazer a decoração no bolo. Pronto. Gente, agora já são 9h20. Coloquei o babyzinho aqui no tapetinho pra ele ficar brincando, mas provavelmente ele vai sair do tapete como sempre. Mas, eu vou deixar ele ali porque ele não quis mamar e vou começar a decorar o bolo, que já são 9h20. Então, eu vou logo decorar o bolo e ficar de olho nele por aqui, ó. Bom, pessoal, agora eu vou começar a fazer a decoração do meu bolo, tá? Esse bolo é um bolo de 15cm. A massa, como vocês viram, foi massa branca, recheio de brigadeiro tradicional e o recheio de beijinho, tá? Então, aqui no meu cake board, eu já começo passando um pouquinho do meu recheio pra poder fixar esse bolo e evitar dele sambar, tá bom? E o meu cake board que eu gosto de usar pra esse bolo de 15cm é o de 26cm. Então, aqui, eu já comecei aplicando o meu chantininho. Gente, eu gosto de aplicar assim o chantininho. Quando vai uma cor só no bolo todo, eu sempre gosto de aplicar ele com a espátula, tá? É o modo que eu gosto de trabalhar, então eu acho muito mais fácil. Se você, que não tem muita prática, né, assim, tá começando agora, alguma coisa, eu indico você colocar o seu chantininho na manga de confeitar e aplicar ele com a manga de confeitar, porque você vai ter menos trabalho e vai ser melhor, tá? Depois que eu apliquei todo o meu chantininho no bolo, em cima e embaixo, eu dei uma pré-alisada e aí eu venho também aplicando onde ficou faltando meu chantininho, tá? E aí eu vim fazendo novamente mais um alisamento pra poder dar um acabamento legal nesse bolo, gente. E aí eu coloquei também onde tava faltando o chantininho, eu fui preenchendo, tá certo? Eu ia deixar esse bolo com as quinas imperfeitas, porém, eu decidi fazer as quinas. E, gente, pra fazer as quinas é questão de prática, é questão com tempo, você vai aprendendo, tem que ter a mão leve. Antes eu não sabia fazer quina, ficava horrível, eu comia metade do bolo e aparecia o bolo, ó, enfim. Todo dia a gente vai aprendendo mais um pouquinho, tá? E aí, pra poder dar um alisamento melhor na minha lateral, eu fui lavar a minha espátula, passar uma água, apenas uma água mesmo, e depois eu vim alisando ela, tá? E aí embaixo, eu fiz a limpeza do meu bolo. Muito importante você fazer a limpeza, tá, gente? Pra entregar um trabalho bem bonito. E agora, com a quantidade de chantininho que me sobrou desse bolo, eu apliquei o amarelo gema em quantidade pouquinha, tá, gente? Então, eu acredito que eu coloquei umas duas gotinhas, apenas pra dar um tom de amarelo bem levezinho, bem no fundo mesmo, tá? Então, coloquei meu chantininho na manga de confeitar, e aí eu vim aplicando ele. Vocês percebem que a manga que tá, a mão que tá a manga de confeitar, ela tá parada. Somente eu giro a bailarina, tá? E aí eu venho, passo uma espátulazinha pequena. O restante do chantininho que passou, eu volto pro bolo e aplico mais um pouquinho de corante pra poder dar outro tom de amarelo, tá? Esse foi um tom um pouquinho mais escuro do que o primeiro. Coloquei na manga de confeitar também, e aí sim eu venho aplicando sobre a próxima cor, tá vendo? Eu venho aplicando no final, onde terminou a cor, eu venho aplicando novamente. Gente, pega essa espátula, gente, é muito importante você tomar cuidado pra espátula não pegar na parte de cima que você já fez, porque senão vai misturar as cores, enfim, então prestem bem atenção quando for fazer. Sobrou mais um pouco de chantininho, aí sim eu vim aplicando a cor amarela escura, tá? O mesmo, é... como é que fala? O mesmo... gente, tá fugindo a mente. O mesmo corante que eu usei pra fazer esses tons é um só, é o amarelo gema. Porém, eu fui tonalizando aí com a quantidade que eu coloquei no bolo, no chantininho, tá? E aí sim eu vim com o amarelo um pouquinho mais forte, fiz a limpeza da minha base aí, eu tirei o excesso com a espátula, que ficou muito mais fácil. E aí depois eu venho, dou mais uma alisadazinha, e ficou assim, gente. Agora eu vou fazer a esquina, então vou usar aqui a própria decoração e o álcool de cereal. Eu vou usar esse pincel pequeno pra poder fazer a esquinazinha, que eu acho que vai ficar muito legal, tá? Depois que eu fiz a esquina, gente, eu decidi colocar um topo nesse bolo, porque o bolo já tava bonito, mas tava sem um tchan, sabe? Aí eu decidi colocar um topozinho no bolo, aquele que eu mostrei pra vocês no início. É bem simples mesmo. E também decidi colocar alguns chocobols que eu tinha aqui, com cor dourada, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês o resultado desse bolo aqui melhor, tá bom? Pessoal, ó, terminei a decoração do bolo. Ó, ficou em três tons, tá vendo? De amarelo, usando o mesmo corante, tá, ó? Ficou assim, eu já mandei mensagem pra cliente, ó, já ela tá vindo retirar. O pequeno já está ali, ó, já estou de olho porque ele já quer ir pra grama. E é isso, vou dar continuidade às outras coisas que tem pra fazer hoje. E aí, o que vocês acharam desse bolinho hoje? E aí, o que vocês acharam desse bolinho? A CIDADE NO BRASIL 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 E agora, vou pegar minha balança e vou pesar o açúcar. Vou usar aqui 260 gramas de açúcar, tá? Açúcar cristal mesmo. Vou colocar aqui 260. É sempre bom, gente, vocês terem uma balança pra poder depois você precificar o seu produto, tá? Então, vocês vão ver que todas as receitas que eu trago aqui pro canal, sempre é todas pesadas, tá? Pronto. Coloquei aqui o ovo e o açúcar, né? Agora, eu vou pegar uma ajuda de um fuê e vou misturar isso daqui. Gente, massa brownie é diferente daquelas massas manteigadas, tá? Porque a massa brownie a gente não precisa criar ar. A gente não precisa que fique aquele bolo fofo, né? Estilo os bolos que a gente geralmente faz, bolo caseiro. A massa brownie, ela fica mais molhadinha. Ela é um bolo que não leva fermento também, então é um bolo totalmente diferente. Então, aqui eu não vou ficar batendo pra mexer demais, tá? Porque eu não quero criar ar nessa massa, tá bom? É só pra misturar mesmo. Ó, só pra misturar, tá vendo? Não é pra ficar batendo nem nada, não. Aí agora eu vou jogar aqui a nossa misturinha que a gente esquentou lá no micro-ondas com chocolate em pó. E a margarina, tá, ó? Vou colocar aqui. Agora eu vou dar uma mexida. Ó, misturou, tá pronto. Pronto, pessoal. Depois que eu misturei aqui, eu vou acrescentar agora os secos, tá? Então, aqui eu vou colocar 60, 70 gramas de chocolate em pó, tá? Eu tô usando o chocolate em pó, 32% de cacau. Então, vou colocar aqui 70 gramas. Pronto. E também vou colocar, já junto, deixa eu zerar a balança. Vou colocar 140 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá? Porque esse bolinho aqui não vai fermento. Então, pra vocês verem como é que a massa brownie é diferente dos bolos que a gente tá acostumado a fazer. Coloquei a farinha de trigo. E agora eu vou apenas misturar essa mistura aqui, ó. Ó. Tá vendo que a massa é bem diferente, gente, da massa dos bolos normais que a gente costuma fazer. Pronto. Misturei, a massa vai ficar assim, ó. Tá? Desse jeito. Não é pra tá misturando demais, como eu falei pra vocês, que a gente não quer que essa massa crie ar. Certo? É apenas pra se misturar todos os ingredientes. Vou pegar a espátula aqui pra poder tirar bem aqui no fundo. E agora eu vou transferir essa minha massinha aqui pra uma forma. Deixa eu pegar aqui. Gente, essa forma aqui, eu vou deixar o diâmetro dela aí na descrição pra vocês também, tá? Então aqui embaixo já passei um pouquinho de margarina. E agora eu vou vim com papel manteiga apenas pra ajudar a desenformar o meu brownie, tá? Mas se você não for desenformar, não tem problema não. Não precisa você colocar o coisa não. Só unta mesmo bem a sua forma, tá? Pronto, ó. Coloquei. Agora eu venho... Vou colocar a minha massinha aqui. Olha só, gente, como é que ela fica, ó. Tá? Vou colocar aqui essa quantidade nessa forma. Lembrando que eu acabei de tirar meus bolos caseiros do forno e saíram agora. Dei pausa aqui no vídeo pra poder desenformar eles. Então eu vou aproveitar que o forno tá pré-aquecido e vou já colocar essa massinha lá, tá? Pronto, ó. Massinha tá aqui, toda distribuída na forma. Agora eu vou levar a 180 graus por mais ou menos aí uns 30 minutos, mas vai depender muito de forno, tá? Depois eu volto e mostro a massinha. Pessoal, meus bolos caseiros já desenformei, já tá aqui em cima esfriando em temperatura ambiente. Coloquei a minha massinha brownie lá dentro pra assar. Adivinha? Mais louça pra lavar. Então, vou aproveitar que eu tô mais descansada. O Nicolas também tá dormindo, então já vou deixar aquela loucinha lavada pra poder, né, gente? Não acumular muito, porque senão depois ficou muita louça pra lavar. E aí é muito trabalho. Então, enquanto a massa tá no forno, eu vou aproveitar pra lavar essa loucinha. Pessoal, ó, minha massinha brownie já saiu. Ó, tá aqui pra vocês. Tá vendo? Aí agora eu vou desenformar ela. Então, pra me ajudar, por isso que eu coloquei o plástico, tá? Aliás, o papel manteiga pra me ajudar a tirar aqui nas laterais. Mas antes, eu vou passar só uma faquinha aqui, ó. Ó, pra ajudar a retirar, tá? E vou desenformar aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou esse brownie. Eita que tá difícil a retirar, hein? Porque ainda tá quente, gente. Aí minha mão tá pegando na forma do lado de cá, então tá difícil. Vou esperar, esperar mais um pouquinho pra mim poder desenformar que vai ser melhor. Porque ainda tá muito quente, eu acabei de tirar do forno. Pronto, ó, já tirei aqui da forma, já dei uma boa esfriada. E agora, gente, tá vendo a casquinha, ó, que ficou esse brownie? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar ele aqui assim nas rebarbas, pra poder tirar essa partezinha aqui. E fica um pouquinho mais dura, né? Então essa parte aqui eu vou tirar e vou cortar eles pra colocar nessa forminha aqui, ó. Que aí eu quero fazer a cobertura do brownie. Então eu vou cortar eles aqui e já já eu mostro pra vocês como é que ficou, tá? Gente, ó, a cabeça da criatura. Eu esqueci de passar margarina, tá? Depois que eu coloquei o papel manteiga na forma e agora eu estou tendo um trabalho maravilhoso. pra poder tirar, ó. Porque eu não tô conseguindo tirar, porque eu esqueci de passar margarina. Então agora tá ficando mais difícil pra me tirar, tá vendo? Tô tendo que pegar aqui na faquinha pra poder tirar o plástico, o papel. Então quando vocês for fazer aí, lembre-se, não faça que nem eu não. Lembre-se de untar a forma e o papel manteiga também, porque eu acabei me esquecendo. Vou tentar tirar aqui. Gente, ó, já cortei meu brownie, já desenformei também, tá? Passei 100 anos pra desenformar, porque, como eu disse pra vocês, eu esqueci de passar o plástico filme, tá? Então, aqui eu já cortei os pedacinhos, ó, e coloquei nessa embalagenzinha aqui. Vou pegar um aqui pra vocês verem como é que ficou. Vou ver se eu consigo dar um, ó. Gente, olha esse brownie. Não sei se dá pra vocês verem direito aí, mas... Tá surreal de bom isso aqui. Hum, olha isso. Hum, surreal de bom. Olha a casquinha, ó. Vou colocar eles aqui. E aí depois é que eu vou fazer aqueles detalhes, tá? Que eu ainda vou ter que precificar, então... Aqui me rendeu 2, 4, 6... Rendeu 7. E esses potinhos que me sobraram... Que são as reparbasinhas, que ficam um pouquinho mais duras... Você pode reaproveitar e fazer aí, é... Como é que fala, gente? Pode fazer copo da felicidade... Vocês podem estar inventando aí algum coisinho com esse restante que sobra, tá? Então é isso. Vou fechar isso agora. Agora ficou uma loucinha de novo pra me lavar. Vou ter que lavar a loucinha. Daqui a pouco eu volto com vocês. Ó, pessoal. Aqui ficou essa loucinha pra lavar. E ali eu já... Também já guardei. Né? Aqui tava ali. Tava aqui também fazendo minhas etiquetas. Porque eu vou embalar os bolinhos que já esfriaram e tão ali, ó. E aqui na minha geladeira... Eu já coloquei já... É... Os meus recheios tá todos aqui. Os brownies também tá ali. Tá tudo certinho. E, pessoal, ó. Acabou meus ovos. Inclusive... Eu tava até olhando aqui meu estoque. E eu vou precisar fazer reposição de algumas coisas, tá? E, principalmente... Vou precisar fazer reposição da minha bobina, né? De plástico filme. Porque tá zerada. Só acho que só vai dar pra embalar esses bolos que tá aqui agora. Então, é isso. Vou ter que fazer reposição amanhã. Amanhã eu vou ter que fazer compra pra minha casa também. Então, eu vou mostrar pra vocês. E é isso, minha gente. Por hoje, eu acho que é só. Bom, minha gente. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Porque... Eu vou lavar aquela loucinha que vocês viram aí. Vou embalar aqueles bolinhos que tá lá em cima, ó. Pra poder... É... Embalar e guardar. E é isso. O vlog de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva nesse canal. Curte, comenta, compartilha. E é isso. E lembrando que eu tô postando também vídeos curtos, tá? Lá no Shots. Eu não sei se é Shots ou Shorts. Enfim, independente do que for, tem lá as minhas decorações de alguns bolos que eu já fiz, tá? E aqui no canal também eu trago decorações aí um pouquinho mais detalhadas pra vocês, tá bom? E é isso, minha gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.